Dica Desk Stock. O testador de pilhas e baterias com display é uma ferramenta prática e eficiente para verificar o nível de carga de diversos tipos de pilhas e baterias. Seu design compacto inclui um display intuitivo que exibe claramente os resultados, facilitando a leitura para usuários de todos os níveis. Com a capacidade de testar diferentes tamanhos de pilhas e baterias, este dispositivo é essencial para garantir o desempenho confiável de seus dispositivos eletrônicos ao proporcionar uma maneira fácil de monitorar e gerenciar a energia de suas fontes. Música 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 O canal Desk Stock traz diariamente vídeos com as melhores ofertas do momento, economizando seu tempo e dinheiro. Inscreva-se agora e não perca nenhuma oportunidade. Não se esqueça de deixar o seu like e comentário no vídeo. Assim você ajuda a nossa equipe a trazer ainda mais ofertas incríveis para você. Inscreva-se agora e comece a economizar hoje mesmo.